Música Bem vindos a mais um Chapô do Presto e nesse episódio vou falar sobre dois filmes que exploram momentos políticos bem delicados dos seus respectivos países na América do Sul não são filmes eles se passam aqui na América do Sul um no Chile e outro na Bolívia mas eles são filmes um americano e o outro europeu mas ambos tem um olhar bem crítico e bem interessante desses momentos retratados eu acho que antes de começar é legal deixar bem claro uma coisa que é bastante discutida pelo Facebook pelas sites que falam sobre filmes, quadrinhos, séries e que muita gente não gosta que envolva política com diversão ou filmes ou seja lá o que for assim, eu acho que uma coisa tem que ser bem clara que existe discurso político por trás de tudo existe ninguém, mesmo o repórter que se acha o mais não tendencioso todo discurso que a gente constrói numa conversa ou num texto ou numa apresentação ele envolve escolhas escolhas e nossa própria vivência então envolve uma carga de experiência que é uma carga de experiência política uma carga de experiência de vida então não dá pra falar que a ficção não a ficção pode ser apolítica o fato de você falar que alguém quer ser apolítico fora da política já é uma escolha uma escolha política assim sendo um pouco mais específico se você torce por um grupo rebelde oprimido por um império que deu um golpe no senado galáctico ser contra ou a favor do registro de super humanos e até mesmo assim a fábula de uma garota que ela está presa no castelo de uma fera tudo isso todos esses personagens vão estar envolvidos em conflitos em escolhas o próprio espectador ao escolher um lado e ao torcer pra algum personagem ele vai estar imbuído de toda uma carga ideológica que vai fazer ele torcer pra um lado ou pro outro então assim todos os filmes eles dependem de escolhas feitas pelos produtores pelos roteiristas pelos diretores pelos atores e pelo espectador que vai interpretar aquilo que ele está assistindo assim como ele vai o espectador o leitor ele vai interpretar o que ele está lendo ninguém é um ser passivo não existem seres passivos a não ser que eles sejam robôs e ainda com pouca programação porque mesmo os robôs eles têm uma programação que vai ditar uma certa experiência uma certa escolha a fazer bem isso aí é um processo é um processo do discurso uma construção recepção e interpretação que é única pra cada uma pra cada um de nós com proximidades ou discordâncias eles são passivos de debates e isso vai construir um discurso político então há política em tudo que fazemos posto isso vamos a esses dois filmes os dois filmes eles foram lançados em 2016 e ainda nessa questão política eles estranhamente não foram lançados no Brasil no cinema e um deles teve até uma um lançamento bem restrito nos Estados Unidos mas a gente vai entender por que o primeiro deles chama Our Brand is Crisis de 2015 que foi em festivais de 2015 e 2016 ele foi pra Telona ele é estrelado pela Sandra Bullock e o Billy Bob Thornton aqui no Brasil recebeu o nome de Especialistas em Crise é um nome bem ruim e a gente vai ver como o nome ruim também atrapalha até na nossa escolha de assistir ou não o filme isso vai acontecer com o segundo filme também e ele é um mais ou menos uma dramédia muito mais em drama embora de um tom um pouco leve que se passa na Bolívia em 2002 a Sandra Bullock e o Billy Bob Thornton são dois personagens que trabalham em equipes diferentes mas são equipes de assessoria política contratadas por eleitoráveis por pessoas que estão tentando se eleger no caso o presidente Gonçalo Sánchez de Lozada que no filme foi mudado o nome para Pedro Castilho mas se refere ao antigo presidente Gonçalo Sánchez que estava buscando uma reeleição o problema é que o seu a sua política completamente neoliberal que teve diversas diversas medidas que só vai só favorecer a classe mais rica a classe que lá na Bolívia ela é bem dividida entre as pessoas os descendentes indígenas que são mais pobres e os descendentes colonizadores que são em geral mais ricos as medidas implantadas por esse presidente elas vão favorecer esse empresariado essa população mais rica como acontece em alguns locais e vem acontecendo cada vez mais e cada vez mais perto para não dizer que está acontecendo agora aqui no Brasil bem essas medidas se tornam completamente populares ele é execrado pela população só que ainda tem algumas pessoas que acreditam nele por causa do seu passado do pai do seu pai que foi um presidente que trouxe algumas melhorias enfim durante essa campanha que se não fosse pela equipe da Sandra Bolo que ela estava afadada ao fracasso o Castilho ele vai adotar junto com com a equipe vai adotar várias medidas de popularidade para se popularizar e como que você faz isso qual a estratégia criada por esses consultores políticos basicamente são duas duas pernas duas colunas que vão sustentar a sua reeleição a manipulação da mídia e uma desestabilização econômica do país ele utiliza da própria máquina pública e da e do poder que ele tem com as mídias com a grande mídia da Bolívia que vem que tem seu dinheiro muito bem muito bem vindo dessa classe dominante e usa e desestabiliza a economia de forma a criar uma crise econômica fictícia colocando bombardeando questões através da televisão que a economia está caindo que as pessoas estão parando de comprar que não sei o que que não sei o que lá e isso com o excesso de bombardeamento dessas dessas notícias que são que não são verdadeiras que são inventadas cria na população um sentimento de um sentimento de medo que aquilo realmente está acontecendo até que isso passe a acontecer o país cai numa numa crise econômica forte e o presidente viria ele o presidente vem com um discurso para tentar reverter essa situação com isso ele acaba ganhando ganhando vários votos conquista votos do oponente e bem qualquer semelhança com os últimos acontecimentos dos últimos anos não é mera coincidência basicamente se a gente olhar para várias vários acontecimentos políticos recentes em toda a América do Sul e até fora da América do Sul inclusive no Brasil existe uma estratégia comum de desestabilização econômica desestabilização política através de falseamento de informação da economia o que acontece é que no fim bem não posso contar o fim para não dar spoiler mas ele tem bastante semelhança com o Brasil e como eu disse no início esse filme embora tenha sido lançado em 2015 e tinha uma data de abril de 2016 ser lançado aqui no Brasil nos cinemas estranhamente ele foi extirpado da grade horária dos cinemas e foi lançado diretamente para o Netflix e atualmente ele está na programação da HBO só para lançar a ideia porque eu queria dar esse detalhe do lançamento e não lançamento dele simplesmente porque ele estava marcado para ser lançado em meio a certa turbulência política do ano passado onde o filme onde a gente teria um filme mostrando especialistas em criar crises econômicas e políticas para manipulação e colocar quem eles quisessem no poder ia soar meio meio estranho e talvez alguns paneleiros iam repensar algumas algumas ideias que eles vieram a propagar bem o segundo filme ele se passa um pouco antes de uma produção conjunta da Alemanha França e Luxemburgo foi exibida em festivais ao longo de 2015 foi lançado em 2016 no mercado internacional mas não foi lançado no Brasil a história se passa em 1973 no Chile que no momento onde o Chile acaba de sofrer um golpe o golpe militar do Pinochet e o filme deixa claro que teve intervenção e teve favorecimento dos Estados Unidos nesse golpe político nesse golpe militar o que ocorre é que na época o presidente atual era o Salvador Allende que era um um presidente com ideais mais socialistas mais voltados para a população e que não estava alinhado com as ideias capitalistas do do governo norte-americano então para evitar um avanço do comunismo segundo eles mesmos falavam o o governo americano principalmente a CIA ele ele entrou em diversos países da América do Sul ele financiou diversas ditaduras da América do Sul nesses anos 60 70 80 que para bom entendedor meia palavra basta mas para quem ainda não entendeu a gente também tem uma ditadura militar ocorrendo no Brasil nessa mesma época começando um pouco um pouco antes alguns anos antes do que no Chile mas com as mesmas desculpas de um de um mal comunista assombrando a população o grande herói que é o Estados Unidos ajudando os pobres as pobres pessoas da América do Sul financiando governos militares para acabar com essa ameaça comunista bem enfim a gente no filme acompanha a aeromoça Lena ela é interpretada pela Ema Watson está chegando em Santiago dias antes do golpe e vai passar alguns são quatro dias com o namorado chama Daniel que é o interpretado pelo alemão Daniel Bru a Lena ela está só de passagem são apenas quatro dias antes do quatro dias não uma semana que ela acho que ela vai ficar antes do voo de retorno para a Alemanha e no meio disso tudo ela acaba indo em algumas reuniões com o Daniel que participava de um grupo que defendia o Salvador Aline era uma época também que já embora o golpe não tivesse ocorrido estava tudo o clima de de pressão social e política da época estava bem grande então era bem provável que alguma coisa ruim ia acontecer e aconteceu o Salvador Aline ele vinha sendo pressionado cada vez mais por uma classe conservadora até que culminou no golpe bem depois dessa introdução que a gente conhece esses dois personagens rapidamente ocorre o golpe a gente não vê esse a gente fica sabendo só através do telefonema que o golpe de estado está em curso e aí uma correria os dois personagens eles saem para a rua pessoas estão sendo capturadas e presas pelos pelos militares numa dessa os dois são presos são enviados para o para uma para o estádio onde fazia a triagem naquela época para o estádio nacional nessa triagem o Daniel ele é ele é preso e levado para um lugar para um lugar x enquanto a Lena é libertada por não ter nenhuma relação direta com com nenhum grupo socialista com nenhum grupo a favor do Aline a Lena então descobre que o Daniel ele foi levado para uma a colônia de Gnida é uma comunidade agrária alemã que durante a ditadura e um pouco antes da ditadura ele funcionou como centro de um centro clandestino de detenção no país uma curiosidade que é crucial para entender esse essa colônia colônia religiosa é que bem ela é uma colônia alemã fundada por um ex-militar nazista um ex-médico nazista que acaba criando mais ou menos uma seita desde os anos 60 desde 1960 isso vai perdurar até 1990 quando o Pinochet é deposto do do poder da presidência do Chile no local foi constatado que ocorreram vários abusos abuso sexual de dezenas de adolescentes e crianças na colônia de férias existia também um hospital onde era administrado diversos remédios proibidos testes ilegais tratamentos de choque além de ser um dos principais centros clandestinos de detenção como eu já tinha dito a lena não consegue ajuda do grupo contra o Pinochet do grupo rebelde então decide ela mesma ir para essa colônia que fica a 350 quilômetros de Santiago ela se disfarça e entra como se fosse como se fosse uma uma garota que queria encontrar Deus e então se exilou nessa colônia religiosa em paralelo a gente vê alguns flashes do Daniel sendo sendo torturado físico e psicologicamente a gente sabe que a CIA e esse médico nazista ele dá certo tratamento tratamento não ele ensina os os policiais os policiais especiais das forças especiais do Chile a como fazer a tortura e tal e vemos que alguns torturados tiveram sérios problemas psicológicos o Daniel vem do esse futuro nada promissor finge que depois de um tratamento de choque que ele acaba sendo perdendo parte das faculdades mentais e ele acaba sendo deslocado para a colônia para trabalhar como um dos funcionários da colônia sendo o retardado local com o decorrer da história ambos os personagens eles enquanto a Lena tenta descobrir onde está o Daniel e sofrendo suas próprias torturas o Daniel tenta fugir e criar formas de fugir do local até que os dois se encontram e bolam um plano um plano juntos de fuga esse plano não funciona muito bem mas eu não vou entrar em detalhes para não estragar a surpresa de quem for assistir o importante acho que é que o Daniel ele é um personagem secundário o personagem principal é a Emma Watson é através dos olhos dela que a gente vê toda ou pelo menos grande parte dos das desumanidades que ocorrem no local e ela que é o fio narrativo principal até que os personagens se encontram meio que ela é até uma uma frase dela na promoção do vídeo do filme que ela escolheu fazer esse filme um dos motivos foi porque ela era uma mulher que não estava esperando um um cavaleiro de armadura e sim ela mesmo era o cavaleiro de armadura salvando a donzela que era o namorado o namorado não é tão donzela assim ele também é um personagem proativo e combativo mas em momento nenhum ele ganha o papel de protagonista da da Lena da Emma Watson eu acho que o único problema no filme no filme que me incomodou mesmo foi numa sequência final na sequência final dele que não vou contar detalhes não vou dar spoilers mas tem um momento que o diretor pesa a mão ao mostrar muito o casal num momento de grande tensão e aí a querer mostrar o casal é querer mostrar flashes do casal a todo momento meio que quebra o impacto da tensão que está sendo criada mas ele incomoda pouco acho que meu grande incômodo foi o nome foi o nome do filme como eu disse no outro filme também ficou bem ruim nesse esse filme que em todo lugar todo o mundo foi chamado ou de colônia ou de colônia dignidade no Brasil foi chamado de amor e revolução tipo puta que eu pariu não é um filme ele tem um romance o filme ele o diretor até ele não não abusa da violência gráfica ele mostra ele mostra violência mas sem ter muito grafismo de forma a tornar um pouco mais leve um pouco mais palatável embora seja completamente chocante existe o romance entre os dois personagens mas ele de forma nenhuma é o principal plot da história é o que move a história o o pano de fundo ele ele é o que faz a gente assistir que é essa essa época esse local desumano que foi a colônia dignidade que foi a a ditadura do que faz parte da ditadura do Pinochet e ter no Brasil o nome de amor ou revolução desculpa é um nome de novela novela da Record novela da Globo uma novela bem bobinha que revolução no máximo é de alguém que fica revoltado porque pisaram no pé dele e não é esse o caso então fica aqui meu minha revolta pro nome do filme continua a chamar de colônia dignidade ele como eu disse ele não passou no cinema no Brasil por ele falar mal dos Estados Unidos e ligar diretamente os Estados Unidos às ditaduras sul-americanas principalmente do Chile ele teve uma estreia bem restrita nos Estados Unidos compensação no resto do mundo ele foi bem muito bem aceito outro detalhe acho que interessante é que o filme foi lançado em 2015 e aí em 2016 por causa do que o filme da poeira que o filme levantou os arquivos secretos que estavam que eram guardados na Alemanha e a Alemanha sim tinha conivência sabia e tinha conivência do que acontecia nessa colônia ela só em 2016 só no meio do ano passado ela liberou e tornou público esses arquivos ainda que de modo restrito e várias coisas você não pode não pode não pode ser divulgado fotografado e tal mas o filme serviu ainda para isso para abrir um pouco essa podridão da história que a gente precisa conhecer o filme ele está atualmente no catálogo da programação do telecine então quem tiver o telecine em now assim que quem tiver a HBO na net vai conseguir assistir especialistas em crise e o amor e revolução que é a colônia e a dignidade os dois filmes valem a pena assistir eles são baseados num período histórico em eventos reais e isso causa mais revolta ainda mas enfim eles foram feitos a gente precisa de mais filmes denúncia como esse e a gente precisa as pessoas precisam assistir e conhecer esses filmes eu vou ficando por aqui já falei bastante eu espero que tenham gostado assinem o canal curtam o vídeo comentem o que vocês acham da política sendo tratada na mídia na cultura pop e falem também o que vocês acharam do filme desses filmes que vocês já conheciam que outros filmes vocês recomendam e a gente se vê no próximo vídeo bons filmes tchau